Na verdade esse cara caiu Você pulou Tem outro? Tem Eu vejo um Tirou a cara, acho que ele deve ter me visto É Ó, tomou um tiro de mim Aí tirou a cara, mas a mira dele Ó, o cara tá me vendo Tem gás na batalha, a zona de reserva Relocatado Enemie UAV overhead Marque o seu target Arran, brain fire This is Fenix 3, good copy, strike inbound Direct hit Tem mais, tem mais sniper lá, velho Tem, tem, enemy UAV overhead Só matou o que... Só matou o que você derrubou O cara deixou na outra porta Tá, me dá dinheiro, deixa eu comprar outro Ó, tá mirando de novo, tá mirando de novo Aqui ó Ok Enemie UAV overhead Não vai ter que ir? Ó, compraram o coleguinho dele Já caiu lá já Que safado Vamos mandar O gas está indo Já Ele caiu lá já Inclusive Reto aqui ó Passa lá um Super Store Ó, tem cara aqui na frente Reto aqui ó Que lugar merda Vamos ver se a gente consegue pegar aqui Pega ele aqui No roxo? É Lugar merda Ô ali Tá mais fake Tem uns cara aqui pra baixo viu Naquela equipe Alguém ainda tem UAV aí? Tem Aqui, aqui Enemie 0 Só vi um Pode ter mais Compraram caixa? Caiu direto Caiu direto Nós acho que estamos inventando bala lá de cima do prédio Comprar caixa lá naquela boca da frente viu Tô vendo lá agora Aliás UAV Overhead Arão tá jogando lá inclusive Não pode ir na casa Vem pra cá 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 Eu consegui derrubar um Tem muita gente aqui Felipe A gente tem que esconder Tem? Ah droga Vem pra cá Vem pra cá Eu vou me gravar Vão revolucionar Vem pra cá Olha só no UAV Quantos de gente tá aparecendo aqui Vem Ó Tem uma equipe vindo atrás da gente Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem 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 No radar No radar No... Enemio ali Eu marcou o target Fire Esse é Phoenix 3 Bom copia Strike inbound Flash Bom kill Ok Vamos aqui É muita gente de vários lados Vamos lá E nós já temos que andar de novo Uhum Hostile caindo dentro da área Veja o céu Ele emitiu o cartão aqui Tá Ele está morto O gas está閉indo Tá rolando treta Tá rolando treta Não vim vim Ó Tá cruzando Enemio ali Vem vim 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 Tive que tirar a cara que eles quase me matam Atrás de um tem Eles quase me matam Tive que tirar a cara viu Ok Derrubamos um Derrubamos dois Derrubamos dois Tá aqui atrás também né Atrás de um caminhão tem um Vai morrer no gas ali Não Tá cortado Ai 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 Por isso 25 left Keep up the good work Enemy UAV overhead Deitei de novo Um Uns amigos aí conseguiu pular o muro Tá Agora Tô dar Tô dar pra direto também Tô dar pra direto também Tô dar pra direto também Aqui na frente Filho da puta Tô dar pra direto Moi Certo Dou боito 300 Tô Tá Tô Eu Tô Em Tras Cuidado Tô Hum Ah, como que ele me deitou, velho? Eu tava cheio de... Peraí, que lag bizonho, velho. Ai! Se algum de você tiver máscara, corre na compra ali atrás e compra, velho. Os dois. Não tem máscara. Não sigo aí. Ah! Eu acho esse problema da frente. Fala verdade. Aquele que deu a vida pra nós. Não tava ouvindo. Pô, o cara tá ali atrás. Como é que eu queria matar ele? Ah, filho da puta. Oh, toma aí. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. A do morro. Eu vi. Nossa, eu quase matei. Cadê o cara? Se eu tivesse com... Se eu tivesse com... Um... 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 Num... Um... 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 Fica hoje, vem cá, vem cá. Fica com... Fica com... Não, não, não. Fica com isso aqui. Eu não ganho esse jogo sozinho, não, velho. Duas duplas. Duas duplas. Deitada, a praia é ficar ali, tá vendo? Eu tenho mudado para o círculo. Eu roubei. Eu tirei o colete do amigo dele. Ah, ele tinha self-revive. Olha lá. Olha, os caras estão lá em cima. Fica aqui, Filipe. Filipe, fica aqui. Ah tá, é verdade. Filipe, Filipe, Filipe. Aí, Filipe. Três vinhos. Vamos, vamos para a zona de segurança. Ah, errou tudo. Cadê o cara, velho? Tem um na esquerda aqui. Ah, tirou o colete, tirou o colete! Tem um na esquerda aqui. Tem um na esquerda aqui. Tão contra de segurança. Tem um na esquerda aqui. Caralho! Filipe! O caralho do carro O carro da foto é a barra para vir no carro E a barra já é Ah, Gibran, você não tá com a tag? Oi? Só você que não tá com a tag, velho. Do que falar.